De Pernambuco até Argentina de bicicleta, sozinho. Olha isso, cara. Agora já é oito horas, mais nada. Acabou a água. Deixa eu ver pegar outra água. É, essa é a água que eu coloquei gengibre. Que horror, que horror. Mas olha isso, parece um vagão de... É um trem, mano, é a primeira vez que eu vejo um trem nessa viagem toda de seis meses. Fala aí nos comentários o que esse vagão de trem lembra a vocês. Tem muitas coisas que tem vagão de trem, desde filme a jogo. Redebe. Mas falar em outras coisas, a gente tá pedalando à noite sem sinalização porque essa porcaria... Ainda derramar água, não tá quebrada e eu esqueci de recarregar. E o trânsito tá assim. E agora é oito horas... Ai, que vento, vento, vento. Oito horas e tá desse jeito. Mas vamos seguir viagem até chegar no Poço de Azulina daqui a cinco quilômetros. Ai, do nada, você tá pedalando e um bichinho vem na sua orelha, né? Ele tá começando a subir o seu corpo. Ah, sacanagem, né, ô bichinho. Vamos colocar ele aqui pra ele pegar uma carona. Isso, Alfredo. Cara, tem esse aqui, mas eu acho difícil montar um arco aqui. Olhar no mapa parece que tem algum outro poste. Esse aqui eu acho que não dá, não tem nenhum lugar pra acampar. Cheguei no Poço de Azulina, mas... É caro pra gente, além de não ter lugar pra gente dormir. É, olhar o espaço das coisas, mano. Tá bem, bem caro. É, tipo, fazer um pieta e comprar um café por sete ou treze reais. O mínimo é cinco reais o copo de café, então vê como é. Mas vamos seguir adiante nessa escuridão. Porque tem um posto de Azulina lá na frente, acho que uns três quilômetros. Ele é mais deserto, parece maior no mapa, mas vamos tentar.